Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Raíssa e hoje estou aqui para fazer um vídeo super legal para vocês Que é mostrando essas 4 primeiras casas aqui, essas 4 primeiras casinhas aqui Na minha cidadezinha é que assim galera, o Youtube não deixa de postar vídeos tão grandes Então eu resolvi fazer por partes, essa aqui é a primeira parte que eu vou mostrar essas 4 casas aqui Aí depois eu vou mostrar e eu acho que vai ter umas 6 partes que eu vou mostrar bem detalhamente Então acompanha o canal se você não for inscrito, já se inscreve, tá bom? Então bora lá para o vídeo E galera, primeiramente também me desculpe por esses barulhos que eu acho que vai aparecer aí no vídeo É porque meu pai está fazendo algumas coisas aqui em casa e ele faz alguns barulhos, né? Então me desculpem, tá bom? Então bora começar o vídeo Bom galera, bora começar Primeiramente tem essa luminária aqui, né? Para iluminar aqui que é a minha cidade no mundo plano, ok? Então, bora lá Ah, eu vou começar por aqui que foi a primeira casinha que eu fiz Que ela tem cerquinha, ó, às vezes não tem Mas aqui tem uma cerquinha que é uma casinha super bonitinha, olha que bonitinha, galera Você abre aqui o portãozinho dela, ela é feita de lã, ó, porque é de lã Ai, gente, que bom E aqui é a portinha, ela é bem simplesinha, galera, não tem muito xalá lá Ela só tem duas caminhas e duas luminárias, não tem aquela coisa Tipo, tem que colocar craft table, essas coisas, mas eu não vou colocar ainda, tá bom? Eu acho que no próximo vídeo eu coloco, tá bom? Quando eu for gravar E ela é bem simplesinha, não tem aquela charme, sabe? É uma casinha bem simples, né? Como eu tô mostrando E não é feita de nada demais, é feita com a madeira de carvalho Eu não sei qual mais madeira de carvalho que eu usei, acho que foi a normal E é só isso, galera, aí tem os janelinhos e é bem simplesinha essa casinha, né? Ai, aqui tem a biblioteca, que eu gostei bastante da biblioteca Isso daqui a gente coloquei por achar que é uma cortininha, né? Então, bora entrar ela assim, ó, por fora, ó Ela é feita de bloco de quartos, aquela ali de madeira de carvalho, ó E ela é rodeada de plantinha, galera Muito bonitinha, né? Então, bora entrar pra vocês verem a biblioteca Acho que vocês já devem ser visto, não é? Tudo bem Aqui tem essas mesinhas, muito bonitinhas, ó, que bonitinhas São mesinhas para as suas lanças de livrinhas Tem mais ou menos quatro luminárias aqui dentro, pra enganar bastante Essas aqui são mesas de mais ou menos umas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito pessoas, então aqui são... Ai, gente, eu sou ruim aqui em matemática, hein, meninas? Mas aí na edição vai estar aparecendo quantos que é essas duas aqui, tá bom? E aqui tem, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Se eu contei certo, tá, é treze E se eu não contei, a edição vai estar aí, tá bom? Então, galera, tem essa estantinha aqui de livro, que é bem simplesinha Tem um vidro aqui pra separar as estantes E aqui também, ó, bem simplesinha Não tem nada demais Jogelinhas normal E é isso, galera, bem simplesinho mesmo E o chãozinho, assim, bem bonitinho Não tem nada de coisa Aqui tem a floricultura, gente, sério Foi, eu acho, uma das coisas que eu mais amei aqui Tirando o pané, que foi o meu preferido É... tem villards aqui dentro, ó Que bonitinhos, eles são vendedores É feito de vidro E aqui tem algumas plantinhas, gente Não é aquelas coisas, mas eu gostei bastante Do chãozinho também é muito bonitinho As plantinhas, tem todas as plantinhas aqui Tem mais aqui, algumas plantinhas, ó Muito bonitinhas Eu pretendo colocar mais, mas eu ainda não coloquei Porque eu estou com preguiça E tem dois villards aqui, né? E essa aí, esse chãozinho é feito de tijolo E aqui, eu me esqueci de que eu fiz um laguinho Que tem um... Uma laje aqui de prismarinho Que deixa muito bonitinho, né, galera? E aqui tem... É... Opa E aqui, galera Eu estou mostrando bem, né, galera? Não sei se tudo for muito rápido Mas assim, eu vou dar mais um tourzinho pra vocês verem Opa, não abre assim, ó Mais um tourzinho se vocês pularam o vídeo, tá bom? Então, aqui tem tipo uma casa de quartos, entendeu? É tipo uma casadinha que você vai ir, tipo, pra dormir Então aqui ela é de diamante O chãozinho assim dela Vai rodir toda a casa lá por trás E é bem simples Tipo, você entra aqui, ó Tem um quarto, ó Tudo bonitinho, tem um sinalizador Muito bem, ó Duas jornadas, duas craft tables Duas camas Bem simples, né? Um enfeitei porque eu tenho preguiça de enfeitar Tem outro aqui, ó Cama amarela Duas craft... Uma craft table Uma fornalha E quatro sinalizadores Aqui tem outro, ó Esse aqui é o quarto mais simples Uma cama Quatro sinalizadores Uma craft table Uma fornalha E lá atrás São quatro quartos Quatro quartos Tá bom? São duas camas Duas craft tables E quatro coisas Mas aqui é mais espaçoso, né, galera? E é isso, galerinha Eu acho que eu mostrei tudo Que eu tinha que mostrar nesse vídeo Eu ainda tenho até bastantinha coisa Ah, tem... Esses negócios não tem mais Tem bastantinha coisa pra mostrar pra vocês Então não fiquem ansiosos Que logo, logo já vai sair A segunda coisa aqui, tá bom, galera? É que fica muito grande o vídeo E acaba que muita gente não vê Então aqui tá tudo, né, galera? É a minha cidadezinha Eu só mostrei essas quatro coisinhas Que são as coisas mais... Menos importantes Então é isso Espero que tenham gostado Um beijão a todos E valeu, falou e fui!